Pois é, esta é uma oportunidade de perceber que a fé é importante, a fé faz falta, mas não só a fé é trazida no coração, a prática da fé, a expressão da fé, porque reunir-se para rezar, celebrar, isso é expressar a fé, então não basta ter a fé no coração, trazer a fé dentro de nós, nós temos necessidade de manifestar isto, e a nossa manifestação da fé cristã, católica, é tipicamente comunitária, portanto é muito bonito que as pessoas sintam saudades desses momentos de encontro, de celebração. Eu estou com muita saudade. Eu espero que assim que abrirem novamente as possibilidades para o povo se reunir nas igrejas, haja uma grande participação, se façam belas celebrações de ação de graças, de convocação do povo, para fazer manifestações assim de gratidão, de júbilo e de um novo empenho também.